O que é o Leandro Lino? O primeiro jogo passou, Charuto, o Ilha, voltou o Ilha com o pé! Vamos rever que a bola passa do Lino e o Charuto tá sozinho pra bater em diagonal. Defesaça do Ilha, né? Um chute cruzado. O El perdeu e agora a transição é do Xuxa. Lá vem o Joinville e são 3 contra 1, a batida na trave do Pepita! O Magnus recuperou uma bola na quadra ofensiva e teve ele a chance de bater pro gol. Perdeu, contra-ataque, 3 contra 1, Xuxa rola e o Pepita acertou o poste, Paulinho! Bateu consciente, né? Bateu tirando do Johnny, bateu chapado, a bola pegou. Jogada volta com o Lino. Quase metade desse segundo tempo. O passe por dentro ficou no Pepita, tá aí Lucas! Batiu o Ilha, testado de novo! Barão, o Ricardinho se movimentou, pediu bola. Lucas Gomes tá aqui embaixo da sua tela. Lino solta no Ricardinho. Barão tocou nele, o contra-ataque tá armado. Esse aí é o Evandro, a frente dele vem o Pepita, Evandro bateu! E o Johnny se garante o goleirão! Leozinho, 2 na barreira, o Ilha! Coloca a perna na hora certa! Se mostra o goleirão de seleção brasileira que ele é, Leozinho! Aqui vem o Ricardinho, opa, escorregou um jogador aqui o Léo. E o Lino bateu! Gol! Jogada vai de fundo o Pepita. Nossa, que gol! Perdeu o Caio! E o chute de longe! Gol! Rodrigo! Um golaço pro Magnus! O melhor da partida ficou pro final. O Joinville tem uma chance impressionante. Pepita ganhou do Lucas e agora Caio não é não! Falhou na batida pro gol! E não é que o Rodrigo consegue ter a técnica e a calma?